Oi meus amores, começando mais um vídeo do canal, hoje não vai ter vieta do canal, hoje é mais um vídeo triste, né? Parece ser piada, porque ontem eu gravei um vídeo falando assim, como eu vim parar na casa do meu avô e hoje, como eu saí, como eu saí de lá, parece ser uma piada, mas não é. A gente vai contar um pouco pra vocês o que está acontecendo, tá com uns dias já, dias não, anos, tá com, vai fazer 4 anos que eu estou na casa dele, do meu avô, e tem um vídeo aí no canal que eu postei explicando como eu parei lá, enquanto for vivo, vamos conversar, vamos conversar por onde, meu Deus? Pelo começo, assim, deixa eu contar. Tá com 3 anos que eu estou morando com ele e não tá muito bom, né? Por quê? Depois que a minha avó faleceu, a nossa avó faleceu, teve muita briga na família, né? Muita confusão e a família toda, e a família toda se intrigou, né? A gente ficou, acabou o negócio de família, não tem mais família, não existe mais família, né? Existe falsidade, muita falsidade. E o povo começaram a me rasgar, né? Em vez de agradecer o que eu fiz por ele até hoje, não, me tiraram a língua em mim, me rasgaram, falaram várias coisas que é mentira, que estão falando, né? Que é mentira. E fizeram o inferno todo até conseguir. O que é que eles queriam? Me tiraram de casa, né? E conseguiu. Conseguiu porque hoje eu saí de lá, né? Quando eu estava gravando um vídeo feliz, falando como eu cheguei lá, e hoje é um vídeo triste, falando como eu saí de lá. Mas, mas é assim mesmo, né? Foi muita língua, fizeram de tudo pra me tirar de lá, não agradeceram o que eu fiz por ele, e agora seja o que Deus quiser, né? Tô gravando só pra poder contar pra vocês o que tá acontecendo, e no momento ele não sabe que eu saí de lá, ele ainda tá em Marcel, como eu tinha falado, ele tá fazendo visão pra lá, e não tá sabendo. Isso aí foi tudo armado nas coxas dele, ele não sabe o que tá acontecendo. Primeiro, foi esse meu tio que apareceu, tá? Com quase 10 anos que ele tinha sumido com a família toda. Foi uma bênção assim ter aparecido, por causa das meninas, mas por causa dele não, porque ele não mudou. Quando ele saiu daqui que ele desapareceu, ele saiu o que? Na bebedeira, fazendo coisas erradas, que não era pra fazer, né? E voltou pior. Voltou do mesmo jeito e pior um pouco, né? E a gente achava que era uma bênção ele ter aparecido, a família ficou toda feliz, reencontrar os primos depois de 10 anos. Não pessoalmente ainda, mas vai acontecer ainda. Mas sim, por ligação, né? E ele veio pra desgraçar o resto da família, né? Porque já tava desgraçada. Aí agora com a volta dele piorou. E hoje mesmo ele chegou, Maceió, e meu pai tá lá ainda, Maceió. Ele veio com a intenção de cuidar da roça dele e a gente é um hostelho aqui em casa, lá em casa, né? Tô falando aqui em casa, mas tô na cara da minha mãe. E foi tudo mentira, foi só um pretexto pra vir pra me tirar de casa, né? Pra gente discutiu, né? A gente acabou discutindo e eu achei melhor eu sair de lá. O pai ainda não sabe, mas quando ele chegar... Ai meu Deus, fala um pouquinho. Quando ele chegar ele vai descobrir, né? Mas... Porque ele tá muito doente ainda, não tá muito bem, tá um pouco fraco, mas seja o que Deus quiser. É, não contaram pra ele que ele não tá bem de saúde, fez os exames Maceió e deu coração enxado, né? Pela idade dele também já tá muito avançada, tá com 86, né? Se tiver errado eu corrijo aqui depois. Tá muito velhinho já. Aí pra não contar pra ele, fizeram essa tramagem, né? Contra ele, escondido dele, pra me tirar. Tudo que eles queriam era o quê? Me tirar de lá e conseguiu, né? Fez tanto inferno, me defamaram, falaram várias coisas, que é tudo mentira, né? Mas assim mesmo, né gente? E eu vou dar um jeito de encontrar ele sim. Ai meu Deus, espero. Peraí, deixa eu fazer aqui. Eu vou dar um jeito de encontrar ele quando ele voltar. Não sei de como ainda. Ai, Dudu. Ai, Dudu. É chorando aqui e chorando ali. Sim, mas eu vou dar um jeito de encontrar ele quando ele voltar. Não sei como é que vai ficar, né? Mas vamos ver aí como é que vai ficar as coisas. E... Ai... É complicado, né? Minha coisa... É bem complicado, mas eu queria assim, gravar. Por que eu tô gravando? Porque... O que eles falam é mentira. Muito mentira. Porque só quem sabe é eu, né? Que eu vivi ali dentro. Que aguentei, calada. Mas... Durante quase quatro anos. Tem quatro anos. Vai fazer quatro anos já isso. Mais um vídeo pra explicar, né? Porque eles vão falar muita coisa que é mentira. Já falam, né? O mundo inteiro sabe. Do que eles falam. Mas... Eu espero que... Alguém cuide dele, né? E... E eu quero falar. Mas sim, como eu tô falando pra vocês. É só pra explicar. Pra deixar esse vídeo salvo aqui. A minha versão da história. Porque eles falam muita coisa que é mentira. Que é mentira. Porque ninguém... Eu não vejo ninguém falar. É... Pelo esses quase quatro anos que eu fiz de bom pra ele. Né? Nunca ficou sem comer. Nunca ficou com roupa suja. Sempre limpo. Se anda suja. Por que que é, né? Porque roupa limpa todos os dias tem em casa. Comida na hora certa. Mas vamos ver, né? Como é que vai ficar. Se eles fizeram esse inferno todo pra me sair. Tudo bem. Eu saí. Agora que pelo menos cuide ele, né? Que ele viva mais anos aí. E... E é isso, gente. O vídeo vai ser um pouquinho curto. É mais só pra curto. Nada mais de seis e alguma coisa. Só pra explicar pra vocês, né? O que aconteceu. E eu vou demorar um pouquinho pra postar esse vídeo. Porque eu vou postar primeiro o... Como... Como... Como eu vim morar com o meu avô, né? É como as coisas, né? Ontem eu gravei como eu vim morar. E hoje, como eu saí de lá. Olha. Eu tava me imaginando que ia ser isso. Tinha 22 e 23. É. Vai estar marcado. 23. É isso aí, gente. E... 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 E alguma coisa. Que ainda vai sair por aí. E aí quer dizer alguma coisa? Não. Isso daqui... Só chora, né? Gente, eu vou pedir... Isso, isso, isso e isso. Tá tudo passando aí, ó. Isso, isso. Não tô nem conseguindo pedir. E deixe isso, isso e isso. E até o próximo. Tchau. Tchau.